Olá, meu povo lindo! Gente, vim gravar aqui esse vídeo urgentemente, porque as coisas que a Tereza me enviou acabou de chegar. Agora são uma hora e pouco da tarde, né? Veio para o Sedex. Ó, aqui, tá vendo? Veio para o Sedex. E... Ai, será que ela me mostrou alguma coisa dela, meu Deus do céu? Entendeu? Eita, peraí. Peraí, peraí, eu fiz jeito que eu tive que cortar, que eu acho que mostrou o endereço da pessoa, eu não posso, né? Aí ela mandou... Aqui eu vou virar a câmera para vocês verem. Ela mandou para mim... Essa cartinha aqui, esse envelope, com uma cartinha aqui dentro e essa nota de R$200,00. Entendeu? Que foi a nota que... E me veio. Aí tem aqui, ela botou, espero que tenha valido a pena e espero dessas lembranças. Para mim o importante na vida não é o dinheiro, mas a gratidão com nossos amigos. Verdade. Muito obrigado, Tereza. Deus que lhe aumente cada dia mais e mais, entendeu? E lhe abençoe sempre mais e mais. E agora eu vou mostrar. Ela trouxe esses colar aqui, gente, olha. Eu achei muito lindo. Olha, eu gosto desses tipos, né? Ó, tá vendo? E um aqui bem sofisticadíssimo. Ele é bem comprido, sabe, gente? Ele é bem comprido. Porque tá emboladinho aqui. Meu eu desembolei porque embolou de novo. E veio dentro dessa caixinha aqui, ó. Entendeu? Amei, né? Veio dentro dessa bolsinha aqui. Bem bonitinha, né? Que vai ficar aqui sempre guardadinho. E o meu motoré, o celular que ela mandou, o motoré. Aqui tá o fone dele aqui, aí. Meu menino já tá ali. Me dê aqui, Natal, pra eu mostrar. Vem com a capinha aí. E aqui tá... Ui! O celular, gente, olha. Meu menino tá ali ligando tudo mais, né? O quê? É duas câmaras, a traseira, tá vendo? Muito obrigado, Tereza. Deus que lhe abençoe mais e mais. Valeu a pena esperar sim, minha querida. Deus lhe abençoe, viu? Traga aí o caixinha e o brinquedo do Davi. Deixa eu mostrar, Davi, o seu brinquedo. Deixa eu mostrar o seu brinquedo. Eita, ele já desmontou, minha gente. Espera aí. Olha, esse carro, esse brinquedo que ela mandou. Do jeito que ele gosta. Ele ama esses brinquedos assim, aí. De carrinho miúdo. Eu acho que deu pra ver, né? Vou virar a câmera pra ver. Carrinho, gente, lindo. Ele ama esses carrinhos assim, aí. Miúdo, pequeno. Diga, tia, muito obrigado. Diga, vovó. Tia, muito obrigado. Diga, tia Tereza, muito obrigado. Tia Tereza, muito obrigado. E é isso, minha gente. Um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar a vocês. Olha a capinha transparente, né? E é isso. Muito obrigada a todos vocês, meus inscritos. Estão sempre comigo. E até aí, Deus abençoe vocês também. E a Tereza, Deus abençoe generosamente. Que Deus te prospere. E te dê em triplo, em quadro de tudo isso que você... Desse carinho que você teve comigo. Viu, minha amiga? Muito obrigada. Fica com todos vocês com Deus. Obrigada.